Eu te pergunto, esse, creio que tenha sido o principal desafio, foi ali no Atlético Paranaense, quando você saiu do Sub-20, depois do Aspirantes, foi o momento chave da sua carreira, essa mudança de chave. E eu te pergunto, o que é que se assemelha desse desafio para o Ceará, se tem alguma semelhança com aquele do Atlético Paranaense? Sabe que essa questão do sucesso, ela tem uma relação direta com a expectativa. Quando a expectativa é baixa, às vezes o pouco é muito. Então, essa questão de ter vivido um momento maravilhoso no Atlético, com a conquista de quatro títulos, cinco finais e quatro títulos, foi algo extraordinário, mas que foi crescendo paulatinamente, foi acontecendo. Existia um planejamento institucional para que o clube crescesse, mas ninguém consegue controlar com exatidão quando uma geração de grandes jogadores vai se encontrar. Isso não é matematicamente calculado. A gente vai hoje ter quatro, cinco jogadores exponenciais da base, somado com jogadores experientes que ainda têm fome e querem mostrar, querem provar, somado com jogador que daqui a pouco é desconhecido, que vem de fora e encaixa. Então, isso aí não tem tanto planejamento. O planejamento institucional de manter a equipe crescendo fez com que em algum momento isso acontecesse. Então, talvez essa seja a maior semelhança. A busca é por crescimento. E eu tenho tido, graças a Deus, a benção e a sorte e a competência também de, mesmo com o insucesso, o insucesso do Corinthians, o insucesso do Grêmio, disputar finais. Nos últimos três anos eu disputei oito finais. E é um número, para mim, significativo, porque é tão difícil você chegar numa final. Com o Corinthians mesmo, a gente chegou na final do Campeonato Paulista, perdemos dos pênaltis para o Palmeiras. E o trabalho é taxado como ruim. Depois se viu que as dificuldades eram muito maiores. O Grêmio, em 74 dias, o máximo que foi possível conseguir foi um título do Campeonato Gaúcho, um título da Recopa Gaúcha, melhor campanha da primeira fase sul-americana, e classificar o time para as oitavas da Copa do Brasil. Além de mais de 20 casos de Covid e coisas que acabaram acontecendo por lá. O que é que você não veio? Não, eu estava com Covid, assim como mais cinco ou seis titulares. Então, assim, a gente às vezes recorta um fragmento num momento e torna aquilo a referência. Existem contextos em cada momento, em cada circunstância, responsabilidade do treinador, sem dúvida alguma. Mas a similaridade passa por isso. Um clube que está crescendo, um treinador que tem fome de desafios, que eu sou movido à busca por crescimento, à busca por colaborar, e me senti muito acolhido aqui. Acarinhado, essa é a palavra certa. E quando você está num ambiente que você é acarinhado e acolhido, você dá muito mais do que só o trabalho. Você dá o coração, dá a alma. E é isso que eu vim entregar aqui para o Ceará. E é isso que eu vim entregar aqui para o Ceará.